Um casal foi preso em uma residência na parte baixa da cidade na tarde de quinta-feira. Com eles, os policiais encontraram três porções de drogas, entre maconha e cocaína, uma quantidade em dinheiro, um material que supostamente seria usado para embalar a droga, além de dois celulares. Hoje é por empatrolamento ali na Vila Sofia, na Avenida C. Tem uma casa ali que já é considerada o ponto de venda de droga. O morador é um antigo conhecido da polícia. Antigamente, fomentava o tráfico de droga no conjunto Estrela d'Alva. Ele mexia em um bar, porém estava sumido já do local ali. E hoje, ao passar em frente, avistamos a esposa dele saindo. E logo em seguida, quando fomos abordar para ver o que tinha na mão da esposa dele, eles saíram disparados pulando muros e entrando em Matagal. Porém, foi localizado pela equipe. Em sua residência foram encontradas algumas porções lá de pó ainda. E com sua esposa, tinha uma porção de pó consigo, que ia fazer entrega a alguma pessoa que já havia ligado. Diante do fato, na casa chegaram dois usuários, os quais nos confessaram que estavam ali para pagar uma compra que estava devendo e comprar mais do mesmo. deslocamos com os mesmos até a delegacia. E ao conversar com o doutor Márcio Guerini, foi deliberado o fragante do casal. Leandro Pereira da Silva, de 30 anos, já tem passagem pelo mesmo crime. Ele e sua esposa, Andréa Alves Vieira, de 21 anos, foram autuados em flagrante e devem responder por tráfico de drogas. Obrigado. Obrigado.